Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Serasa Score, Boa Vista Score e SPC Brasil Score. Você tem um Score alterado para mais, para menos? Vem conseguindo ter alguns produtos? Vou mostrar para vocês. É os três Score juntos, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Sem muitas delongas, vamos dar uma olhadinha nos três Score meu juntos. Veja, no SPC Brasil você vê meu Score hoje, na data de hoje, que é dia 4 de outubro, 707 de mil Score está bom perante ao SPC Brasil. Já no Serasa, você vê meu Score alterado para 510 de mil, ou seja, ele começou a ficar bom, né? Está verdinho, né? Então seu Score está bom, ou seja, bom e mais bom. Bom no SPC Brasil e bom no Serasa. E no SPC Boa Vista, 805 meu Score está também bom, né? Agora colocando os três juntos, Serasa, SPC Brasil e Boa Vista. Vocês estão vendo os três Score juntos, né? E aí você observa que o meu Score, se eu fizesse uma análise junta dos três, não é assim que funciona, tá? Porque cada empresa não tem nada a ver com a outra, mas analisando a grosso modo, o meu Score para o mercado está bom. Tirando o Serasa, que está um pouquinho menor do que o SPC Brasil, que está 707, o Boa Vista com 805, você observa que entre o SPC Brasil, 707, para o Boa Vista, eu não estou tão longe do outro. Já o Serasa, com 510 para 700, eu já estou um pouquinho distante, para 800 ainda mais, né? Ocorre que quanto mais informações o Serasa tiver sobre a minha pessoa, informações que empresas mandam para eles, mais informações imunidas estariam sobre a minha pessoa. Ou seja, o Serasa, ele se alimenta de informações baseado ao que o mercado passa, no caso, as instituições financeiras, todas as empresas que trabalham com o Biro de Crédito, no caso, a Serasa, Boa Vista e SPC Brasil. Bem, colocando os três juntos mais uma vez, você observa que esses dados, se nós compararmos a um ano atrás, o meu Serasa, ele estava vermelho, vermelho e amarelinho, não saía do amarelo. Com a versão 2.0, ele já foi, voltou, foi e voltou. E agora deu uma subidinha, novamente, para a classificação boa. Já o SPC Brasil, sempre eu estive nesta posição, ou 650 ou 700, nunca saiu disso. E o Boa Vista, tirando aquela falha que tivemos, alguns dias atrás, onde todo mundo, praticamente, teria queda de score do Boa Vista, eu também sempre fui bem avaliado pelo Boa Vista como classificação boa. Então, perante o que o mercado enxerga do score do Leandro, eles vão enxergar isso daí, caso eles puxam o meu score de mercado. Já o score das instituições financeiras, dos grandes bancos, das instituições que trabalham com o próprio score, eles não usam essa métrica do Serasa, Boa Vista, CODE e SPC Brasil. Eles usam o seu próprio score. Logicamente que eles podem dar uma navegada no score do Serasa, do SPC Brasil e Boa Vista, mas o que vale para eles é o score interno, que é o seu relacionamento. Então, quanto mais relacionamento você tiver com a instituição, mais forte fica o seu score, ou o rating score. Como, por exemplo, o Santander. O Santander você trabalha com o rating interno, mas o banco busca informações do mercado. Quanto mais informações positivas você tiver com o Santander, no caso, melhor será o seu rating score. Com as cooperativas, também é a mesma coisa. As cooperativas usam, à base do Banco Central, informações de mercado. Quando eles puxarem as suas informações perante ao mercado, saúde financeira, com certeza o seu rating, o seu score interno, com as cooperativas, também serão boas. Eles puxam o rating, no caso, risco 1, risco 2, risco 3, risco 4, até o risco 20. Então, quanto mais próximo do 20 você tiver, pior é o seu score. Ou seja, quanto mais próximo você tiver do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, melhor é a sua performance de risco perante as instituições financeiras, no caso, cooperativas. Então, se o seu risco for 1, você está top, top com a cooperativa. Risco 2, risco 3, risco 4, também top. Depende de cooperativa para cooperativa. A cooperativa pode determinar que o risco 5, para eles, é altíssimo. Risco 7 é altíssimo. Por isso, quem determina as regras de crédito, avaliação e tudo mais, são as próprias cooperativas. Tá certo? Por isso eu sempre falo aqui no canal, para que vocês tomem muito cuidado ao fazer uma quantidade elevada de crédito na praça. Por mais que existem hoje umas centenas de bancos digitais oferecendo empréstimos, cheques, limites e tudo mais, é muito importante que você tenha a sua saúde financeira controlada. Quanto mais crédito você buscar na praça, quanto mais cartões você buscar na praça, maior é seu risco, porque você pode causar endividamento. Então, se você é uma pessoa que controla a saúde financeira adequadamente, com certeza você não vai estar com risco alto. Mas se você é uma pessoa que fica atirando para todos os lados, para buscar cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, abre conta, revelia em todos os bancos, você é uma pessoa que, para o mercado, pode ser uma pessoa que está com risco altíssimo. Ou, se você não tem crédito nenhum, mas foi consultado diversas vezes pelo mercado, você demonstra para as instituições financeiras o desespero por buscar crédito. Isso também traz a queda dos seus pontos score, as suas notas de crédito, que pode sim elevar ou realmente cair definitivamente. Agora, se você é uma pessoa que sabe trabalhar o seu score, sabe trabalhar a saúde financeira que você tem, com certeza, nesse momento, você que está me vendo aqui agora, vai ter um score igual ao meu ou melhor e muito superior ao meu. Tenho certeza que milhares de pessoas me assistindo nesse momento, está vendo aí o score do Serasa superior ao meu. 600, 700, 800. Ou seja, perante o que o Serasa tem sobre você, eles encontram que a saúde financeira sua, baseada aos dados estatísticos que eles têm, você tem uma boa aceitação de mercado. Isso não quer dizer que você tem um score superior a 800, 900, mil pontos, notas de crédito, que você vai ter crédito. Isso não significa que você teria crédito. Significa que, para o mercado, o Serasa está informando para vocês que pessoas do mesmo perfil que você, que têm notas superiores, por exemplo, a 800, 900, diminui o risco de crédito. Ou seja, uma quantidade de pessoas neste perfil, podem deixar de pagar as contas nos próximos seis meses, mas ele vai diminuindo de 60, de 40, de 50, de 20, de 10, 2% de pessoas que podem deixar de pagar suas dívidas. Isso é muito bom. Quanto mais alto é a sua nota, menor é o risco de inadimplência que você pode causar, baseado a estudos estatísticos de notas de crédito. Então, você sabendo disso, você já pode, então, trabalhar o seu score interno com as instituições e trabalhar o seu score externo também junto ao mercado. Espero que vocês tenham gostado, então, dessas informações que eu trouxe para vocês sobre o Serasa, Boa Vista e SPS Brasil aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então! Tiago Santana, um grande abraço! Alexandre Marcos, um grande abraço! Henrique Magalhães, um grande abraço! Clayson Clester, um grande abraço para você também! Membros Iniciantes Pleno Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, um grande abraço para vocês também! Inscritos do canal, um grande abraço para vocês também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo! Fique com Deus!